Fala pessoal, Deiton Basco falando. Bem-vindos a mais um Daily Cast. E hoje eu gostaria de falar sobre o que vai mudar em 2019. A gente assiste nos programas de televisão não só as retrospectivas, mas também as previsões para o ano. E os canais de televisão costumam chamar religiosos, cientistas, para tentar prever aquilo que vai acontecer. E eu tenho uma grande novidade para você. Nada vai mudar em 2019. Ok? Vamos começar por aí. Mas antes, gostaria de pedir que você... Deixa eu trazer mais para cá a câmera para você me ouvir mais de perto. Gostaria de pedir que você compartilhasse aí os nossos vídeos, porque este canal aqui é dedicado a você, que é artista cristão. Mas todos os artistas, é claro, que são bem-vindos. Para quem não me conhece, eu tenho 30 e poucos anos de história de música. Viajei por muitos países e pelo Brasil inteiro também. Toquei com muita gente legal. E essa história toda me trouxe para isso que eu estou vivendo hoje. Estou fazendo esses dailies desde dezembro... Pouquinho antes de dezembro de 2018. Que foi um aquecimento para a gente entrar com tudo aí no ano de 2019, sem perder o foco, fazendo esse conteúdo diário. Mas a gente tem também os nossos trabalhos com mentoria, através de listas de transmissão, listas de e-mail, pelo Messenger. Tem uma galera que nos segue, não só nas redes sociais, mas nas imersões um pouco mais profundas aí que a gente tem oferecido com as ferramentas do coaching e da mentoria e tudo mais. Mas vamos ao nosso tema de hoje, né? No início do ano, a gente planeja mil coisas. E planeja coisas boas, é claro. Quem nunca começou na academia no dia 1? Não vamos dizer o dia 1, porque o dia 1 é dia de festa e de almoço, né? A gente almoça aquilo que não comeu na virada do ano. E é sempre assim. Então, a segunda acaba sendo um dia mais neutro, né? Todo mundo, tudo fechado nas ruas. É praticamente um feriado. Mais um dia 2. Dia 2 é o dia que todo mundo vai para a academia. Dia 2 todo mundo começa a pegar o papel, a planilha, fazer planos, traçar metas. E começa realmente a fazer. E a gente se aplica nos estudos, faz um planejamento de estudo, de saúde. Resolve mudar a alimentação. Coloca mil projetos no papel, sobre o ministério. Começa a orar, começa a ler a Bíblia. Planejamento, igual a gente está fazendo agora, o plano de leitura para 2019. E estamos aí com foco total no segundo dia de leitura da Bíblia. Não é? Mas o que acontece? Em poucos meses, ou em poucos dias, a gente já vai desanimando e deixando aquilo que a gente começou mais uma vez de lado. Mas se a gente sabe que a gente vai desanimar em pouco tempo, por que que a gente começa de novo? Porque no fundo, a gente tem esperança de que as coisas mudem. E não vão mudar se a gente não mudar. Ok? O que precisa mudar? É a nossa mente. A gente tem que mudar o mindset. Tem algumas questões como autoconfiança. Quando você confia mais em você, sabe quem você é, sabe o que você representa, você ganha mais foco e energia para insistir, fazer aquilo que deve ser feito. Até porque você percebe que tem pessoas que dependem daquilo que você faz para serem felizes, para ter um momento diferente, para ter uma virada em suas vidas. Então, esta demanda de responsabilidade nos ajuda. A excelência, que é o buscar a melhoria contínua, buscar sempre ser melhor e dar o 100% de si todos os dias, melhorando a cada dia. Isso faz a gente ter a autoconfiança. Você vê como uma coisa puxa a outra. Autoresponsabilidade, essa questão que a gente vai falar logo logo sobre transferir a culpa. Ninguém tem culpa pelas coisas ruins que a gente colhe. A não ser a gente. A gente tem a responsabilidade de lidar com aquilo que a gente colhe. Por quê? Como diz a Bíblia, aquilo que a gente colhe é o que a gente vai plantar. Não vos enganeis. A Deus ninguém engana. Tudo que o homem plantar, isso também colherá. E a questão da inteligência emocional também. Porque quando a gente não sabe lidar com as nossas próprias emoções, a gente fica refém dos reflexos. A gente leva uma vida reflexiva. A pessoa bate numa face e a gente já revida com a outra mão do outro lado. E a gente vai levando assim, vai perdendo amigos, vai perdendo oportunidades, vai fazendo escolhas erradas. Quando a gente não tem controle das nossas emoções, que a gente chama de inteligência emocional, o domínio próprio, conforme a Bíblia, a gente acaba refém das nossas próprias emoções. E o que vai ser desse ano novo está em suas mãos. Simples assim. Simples assim. Você precisa entender, então, eu estou falando bastante disso, mas é porque é muito importante. Você precisa entender o seu propósito. Eu falo sobre o círculo de ouro do escritor Simon Sinek. Desculpe pelo helicóptero, porque eu não estou editando vídeos, então vai com barulho mesmo. Esse é helicóptero? É helicóptero. Vamos lá, sobre o céu de Arujá, os helicópteros e aviões ficam voando e tentando atrapalhar e tirar o nosso foco, mas não vão conseguir. Então, como a gente quer fazer a coisa aqui sem muita edição, para a gente poder assumir e respeitar esse compromisso diário, eu resolvi não editar os nossos vídeos diários. Eles vão do começo ao fim e é assim que vai ser. Tem sido uma bênção, as pessoas têm trazido um feedback, inclusive eu peço o feedback teu também. Escreva aí abaixo, fala comigo nas listas de transmissão, manda e-mail, para a gente ter um feedback desse trabalho e saber também aquilo que a gente pode trazer para colaborar com a tua vida, com você, com o teu ministério e tua carreira, tá bom? Mas vamos lá. Entendendo o nosso propósito, a gente ganha força para continuar, porque a gente sabe que a gente não está aqui à toa para tentar sorte em qualquer coisa. Quando alguém diz, ah, vai vender marketing multinível, aí você vai vender marketing multinível, aí o outro te chama para fazer uma pirâmide, aí o outro te chama para fazer um projeto folk, o outro te chama para fazer um coral e aí você vai tentando, quando não dá você tenta outra coisa, quando não dá você tenta outra coisa, até quem sabe alguma coisa dá certo e aí você diz que aquilo foi o que você nasceu para fazer. Isso é uma ilusão, porque você nasceu para fazer aquilo que você faz hoje. Você nasceu para fazer aquilo que você gosta, aquilo que você ama, aquilo que Deus te deu de dom, de talento. É isso que é o teu forte, é isso que vai te deixar feliz. E quando você entende isso e você entende principalmente o porquê disso, eu estava falando do Simon Sinek, existe o círculo de ouro traçado por ele, onde a gente tem um grande círculo e mais um e depois a bolinha do meio. O círculo ali, o externo, seria aquilo que você faz, todo mundo sabe o que faz e no do meio, algumas pessoas sabem como fazem e na bolinha, no meio, bem no meio, poucas pessoas sabem por que fazem. Eu sugiro até que você compre os livros do Simon Sinek, comece pelo porquê, e o outro me fugiu o nome. Ele é um cara muito bom, segue ele na rede social, no YouTube e por aí adiante. Cara, você precisa fazer as suas escolhas de acordo com o seu propósito. Quando você coloca o propósito de Deus diante das suas escolhas, diante dos seus projetos, você corre menos risco de errar e você fica desistindo menos também das coisas. Você ganha um fôlego novo para tentar mais uma vez e mais uma vez e mais uma vez. Outra coisa, você precisa saber quem você é. Se você souber quem você é, você vai ter plena noção, pleno conhecimento da arma secreta que Deus preparou para mudar as pessoas à tua volta. Saber o que você representa. É muito importante, inclusive eu tenho uma ferramenta de coaching que eu passo para a galera nas minhas imersões que nos ajuda a entender como nós somos percebidos pelo meio. E aí você começa a ter uma clareza daquilo que você tem representado para as pessoas diante daquilo que você nasceu para representar para as pessoas. E aí você muda. É simples assim. Você precisa entender dessas coisas. E por falar nisso, eu estou retomando o nosso grupo de excelência, que é um grupo de coaching. É um grupo, seria um team coaching, que a gente faz online todas as semanas. E para participar, precisa fazer uma entrevista comigo. Então se tiver interesse, você me chama no WhatsApp, tem o link aí abaixo. E me chama e fala, eu quero fazer parte do grupo de excelência. Vamos marcar aí a nossa entrevista? A gente marca essa entrevista no horário que der para você, para mim. E aí eu te coloco dentro dessa oportunidade para você fazer parte comigo, ok? Bom, o seu talento, você precisa entender que o seu talento não é algo que você sabe fazer e que pode te dar sorte. O seu talento é uma missão. Deus te comissionou para que, através daquilo que você sabe fazer, outras pessoas possam ser impactadas. É tão forte isso, que eu não consigo mensurar o tamanho do propósito de Deus, por exemplo, para a minha vida. Quando eu entendo e eu sei exatamente aquilo que eu sei fazer, ok, eu entendo que Deus me colocou para fazer isso. De que forma, como, quando, para quem, isso tudo faz parte de um plano maior. E quando você entende este plano, que é o plano de Deus para a tua vida, você entende também que você tem uma missão. E missão tem que ser cumprida. Não é a hora que der, se der, se der vontade. A gente tem uma missão. Você tem que entender dessa forma, porque aí a tua arte não fica sendo apenas um entretenimento ou um passatempo para acalmar os teus ânimos, os teus nervos. Não fica sendo apenas uma meditação para te acalmar, mas sim uma missão de vida, um propósito que você tem que cumprir para deixar Deus feliz e para mudar a vida das pessoas, ok? Não é uma escolha, é um chamado. E ele te escolheu. Eu espero que neste ano de 2019 você seja este vaso usado realmente por Deus. Que você não deixe que pequenas coisas como perseguição, como inveja, inveja dos outros ou tua inveja pelos outros, né? Que atrapalhe você de cumprir o teu chamado. Não deixe que a tua emoção te derrube. Porque às vezes a gente está numa boa caminhada e quando a gente encontra alguém que está acima da gente, a gente logo se frustra, porque a gente se compara com essas pessoas. E se comparar é a pior roubada que você poderia entrar, porque quando você compara aí os seus bastidores com o palco dos outros, você acha que os outros são muito melhores que você. E se for? Não tem problema. Você precisa se perceber como você é. Se percebendo, você vai saber da sua importância e vai saber que é essencial você fazer aquilo que você faz. Se você não tomar a consciência e tomar posse literalmente da sua responsabilidade, o ano de 2019 não vai mudar. É por isso que eu disse que esse ano não vai mudar, porque depende de você. Agora, se você resolver dar uma virada na mesa, uma virada na tua mente, mudar o teu mindset, a forma com que você se percebe e percebe o mundo, o plano de Deus e o reino de Deus, tudo vai ser diferente e para melhor, para muito melhor. Você vai ter um ano abençoado, cheio de bênçãos, a tua arte vai ser propagada, as pessoas vão te perceber, vão começar a admirar aquilo que você faz, porque se conectam com o porquê que você faz. Isso é muito importante, preste atenção nisso, leve isso muito a sério. Tudo que a gente fala aqui, pega um caderno, anota e faz a revisão, assiste duas, três vezes, porque, sabe, eu faço assim com tudo que eu estudo. Às vezes eu leio um livro e aí eu vou nos resumos de livro que tem no YouTube, as pessoas que comentam o livro, muitas vezes eu vou de novo e leio de novo, agora eu estou ouvindo o livro com essa questão de audiobook, estou gostando demais, então o meu propósito, a minha ideia é ouvir e ler, ler e ouvir, para dar uma reforçada, para não perder nada, porque tem muito conteúdo bom por aí, eu não quero perder nada, nada mesmo. Ok, gente? Muito obrigado pela tua atenção, eu espero que você compartilhe este vídeo com os teus amigos, o link está aí, é só clicar, compartilhar nas suas redes sociais, nos teus grupos de WhatsApp, para que as pessoas possam ter acesso àquilo que a gente está fazendo. Eu quero que você saiba, eu estou me desdobrando, estou estudando, me preparando muito para trazer tudo que eu trago para você, e é um prazer para mim, é um prazer poder compartilhar de coisas que eu aprendi, que mudaram a minha vida. De repente você não precisa passar 30 anos de experiência para aprender coisas que eu tive que aprender na raça. Simplesmente através desta mentoria, através dessas conversas nossas, você pode ter insights, grandes ideias e quem sabe dar uma virada no teu ministério, na tua carreira, na tua vida. Ok? Que Deus abençoe e amanhã tem mais. Um beijo, tchau, tchau.